Fechado, fechado, não consigo ser atendido, não consigo ser atendido, não consigo ser atendido, fechado. Três e meia da tarde e fechado. Quatro, dia onze de dois mil e dezenove, segunda-feira, dia útil. Opa, carteiro vem ali, peraí, sope. O funcionário fechou a porta, não me atendeu, passou com mais de mil. Atendimento que é bom? Nada. Entendeu? É muita coisa que eu tô vendo. É a senhora que é só com o carteiro na hora que abrir aí. Abre aqui, é do lado? É, tem para trás. Aí o carteiro tá aqui? Tá, tá. Eu sei, mas aí o que passa nessa rua, né? Acredito que sim. Quatro horas o atendimento? Aqui, exatamente. Obrigada. Você tava até com rasteio aqui, mas agora me perguntei cada documento que eu perdi. Eita, profecia. Tá bom, fica sério.